Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que vai assistir depois, ou então, boa tarde, para você que está assistindo hoje, sexta-feira, uma e meia da tarde, a mais um Sonho em Movimento. E hoje a gente está com a Marina Mapurunga, essa moça bacana que está aqui comigo e que vai conversar conosco sobre, tão jovem já, falando sobre uma obra que é consistente e importante. Marina é minha colega, estou conseguindo falar Marina e não Mariana, Marina é minha colega aqui na UFRB, ela trabalha no CAL, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, e eu conheci a Marina assistindo a uma orquestra de laptops, ela estava me explicando aqui que o projeto dela, que ela depois vai falar, o sonatório, é um projeto que também inclui uma orquestra de laptops. Eu achei uma coisa extraordinária, porque eu estava vindo de São Paulo, chego aqui no Recôncavo da Bahia e aí eu fui no evento, no auditório lá do CAL, que eu moro aqui em Cachoeira, onde fica a sede do centro que ela trabalha, e aí eu me deparo com a orquestra de laptops. Lembrei do Wilson Zucoski, que eu já entrevistei aqui no Sonho em Movimento, e aí eu falei assim, gente, que coisa legal. E era perceptível que não era simplesmente uma coisa trazida por gente que veio de São Paulo e tal, era uma coisa que tinha uma organicidade com o trabalho que ela faz aqui. Então foi assim, para começar a nossa conversa, foi assim que eu conheci a Marina. Marina, como é que começou essa história do sonatório? Foi aqui mesmo, em Cachoeira? É, foi sim, em Cachoeira, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Lúcio. O sonatório começou mesmo, assim, em Cachoeira, na verdade, quando eu cheguei na UFRB, no final de 2013, e assim que eu entrei, o semestre estava meio atravessado, então não tinha como eu entrar e começar a dar aula. E aí o coordenador, e já fazia um tempo que eles estavam sem professores de som, e aí o coordenador do curso, na época o Roberto Duarte, chegou para mim e disse, professora Marina, a gente precisa fazer um laboratório de som aqui, porque os alunos estão precisando de saber fazer som direto, pegar nos equipamentos, saber como é que utiliza. e aí eu, ah, tá bom, então vou tentar criar esse laboratório. Só que aí, assim, para institucionalizar, né, não bastava apenas, ah, fiz aqui um laboratório, teria que fazer um projeto. Projeto de extensão. Aliás, você, Marina, acaba de me lembrar, me desculpe, mil perdões, mas eu tenho que fazer isso. Eu esqueci de falar, que eu sempre falo no começo, né, esqueci de falar, mas é uma boa ocasião, que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão também. Esse canal, projeto de extensão, ótimo que você tenha falado isso, porque o pessoal entende como é que é essa história, né, só que não no CAL, mas no SECUT, que é o meu centro, o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da nossa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas pronto, já fiz, já dei o meu recado, pode prosseguir. Então, aí eu parti, como na época eu tava, assim que eu entrei na UFRB, eu tava fazendo ainda o meu mestrado que eu fiz na UF, em Niterói. Então, eu parti, assim, de Niterói direto, nunca tinha, assim, não conhecia muita gente na Bahia, porque eu sou do Ceará, e aí eu vim mesmo por conta da UFRB, e aí, agora eu me perdi, o que eu tava falando. Você tava falando que você tava fazendo o som pro nosso querido Roberto, quer dizer, na verdade, pro curso de cinema, né, Roberto era, na época, coordenador do curso de cinema da UFRB, do CAL, da UFRB, que é um dos cursos de cinema mais importantes do Brasil, diga-se passagem, né, e aí a Marina caiu lá no curso de cinema, e eles estavam precisando exatamente de uma pessoa que trabalhasse com som direto. Isso, e aí eu peguei, ah, então vou fazer esse laboratório de som, mas vou ver também o que é que os alunos querem, né, porque não adianta chegar assim, ah, vamos fazer, e assim, fazer um laboratório pra prática de som direto é muito esquisito, porque assim, o som direto você faz na prática do conjunto todo de fazer cinema, né, você tem que ter uma câmera também, então o legal de praticar o som direto é praticar fazendo, exercitando o filme como um todo, tendo o roteiro, os personagens, ou mesmo que não seja uma ficção, não, né, não tem o roteiro, mas tem a câmera também, pra exatamente saber o posicionamento do boom, como é que eu devo posicionar o microfone em relação à câmera, né, e aí eu peguei e disse pros, fiz um convite, assim, pros estudantes de cinema, em sala em sala, ó, quem tem interesse em participar de um laboratório de pesquisa prática e experimentação sonora, porque na época do mestrado, eu tava pesquisando o grivo, e aí eu era muito influenciada por essa coisa da experimentação também, né, de pensar o som... Isso, mas aí, desculpe, eu só vou fazer um comentário, que é impressionante, porque você foi do Ceará pra UF, pra estudar cinema, talvez, não sei se o seu mestrado foi em cinema, e aí você pesquisou o grivo, que é de Belo Horizonte, não é isso? Isso, e é engraçado que eu conheci o grivo em Fortaleza, porque eles foram dar uma oficina lá, eu participei dessa oficina, e na época eu fazia especialização lá na UFC, na Federal do Ceará, e aí eu tava exatamente naquela, o que que eu vou pesquisar pra fazer no meu mestrado, né, eu tava na especialização, e a especialização lá na época, você podia, o trabalho final da especialização poderia ser um pré-projeto pro mestrado, então já tava tentando pensar assim, o que que eu quero pesquisar, e eu trabalhava já com som direto em Fortaleza, então eu pensava, será que eu posso pesquisar som, ou será que eu tenho que dividir, ah, som é minha prática, mas eu tenho que pesquisar outra coisa. Aí eu tava naquela dúvida, né, na especialização, exato, quando eu comecei a fazer a especialização, lá na UFC, a Federal do Ceará, eu, foi exatamente quando o grivo foi pra lá, e aí quando eu vi o trabalho do grivo, assim, eu fiquei encantada, né, eles mostraram os curtos lá do Calguimarães, eu, gente, eu vou pesquisar isso, assim, porque é fantástico como eles criam, assim, como faz, e aí o Canarinho, né, o Marcos, pegou um, eu lembro ainda hoje, assim, no estúdio lá do Centro Cultural, ele pegou um copo plástico, aproximou o microfone desse copo plástico, e aí começou a gravar aquele copo, assim, um copo que tava ali tomando café, de repente, criou um som, assim, super bacana, super legal, e aí isso me chamou muita atenção, assim, e aí quando eu, exatamente quando eu fui pra UFRB, já tava contaminada com essa coisa das experimentações sonoras, aí em Fortaleza também, eu venho de uma escola de audiovisual, que é uma escola pública de audiovisual, que é a escola Vila das Artes, escola pública de audiovisual de Fortaleza, Vila das Artes, que é, iniciou como um projeto da Prefeitura, junto com a Federal do Ceará, e aí era fantástico, assim, essa escola, e era sempre pensando o audiovisual possível, assim, com as ferramentas que a gente tem, o que a gente consegue fazer, como, porque tem gente que fala assim, ah, eu só vou fazer um filme se eu tiver uma câmera XYZ, né, então, não vai, não vai fazer o filme porque não tem aquela câmera específica, né, então, assim, como que eu posso fazer um filme com o celular, e fazer um filme legal, né, com esses, com o que eu tenho em mãos, né, com o cinema possível, né, então a Vila das Artes tinha muito essa, essa pegada também de experimentar, né, e, enfim, assim, então acho que eu fui contaminada aí por, tanto pelo grivo, quanto lá pela, pela, pelo cinema cearense, né, que tava ali, tem até o cinema novo cearense, assim, né, o novíssimo cinema cearense, que é muito uma pegada de, de, de cinema experimental, videoarte, então, quando eu cheguei na UFRB, já fui trazendo, assim, um laboratório de experimentação sonora, né, então, e aí o nome sonatório, né, também pra deixar as pessoas mais com essa, essa brincadeira aí com sonatório, engraçado que até hoje em dia também as pessoas chamam, ah, o sonatório, não, gente, é sonatório, e hoje em dia a gente escreve... E o nome, esse, esse trocadilho surgiu quando você montou o grupo, quer dizer, o grupo não tinha um nome, necessariamente, aí você veio com essa ideia, ou surgiu do grupo? Não, surgiu pensando, nossa, como é que eu vou apresentar, assim, pras pessoas, né, tem que ter um nome, né, e aí eu pensei, laboratório, se tem laboratório, aí, mas, ah, aí chegou o sonatório, assim, que tem um bloco em Fortaleza que é o sonatório geral, e aí eu pensei também, ah, sonatório, já me lembrou o bloco de carnaval, laboratório, ah, sonatório, pronto, então... Uma coisa muito importante nisso que você está falando, que é essa continuidade do projeto de uma educação pública, né, quer dizer, você vem de uma experiência, a gente estava até falando que eu queria que aparecesse aqui o cartaz, justamente por isso, né, você vem de uma experiência de uma instituição pública e vai estudar numa instituição pública que é a UF, né, e depois vem trabalhar numa instituição pública, então, isso é uma coisa, assim, importante de assinalar. Agora, em paralelo a isso, você tocava violino já? Você tinha estudado violino? Você até agora não falou disso. Sim, o violino não chegou ainda, na verdade foi o primeiro a entrar na história, assim. Pois é, porque aí tem a música aí nessa história. Tem, tem, pois é, assim, aí gera engraçado, né, que às vezes tem uns alunos que falam, ah, mas eu não sou músico, eu não vou fazer som, não, não quer dizer que você só vai fazer som para cinema se for músico, né, pessoas que não são músicas também fazem som para cinema. Mas é a música que entrou primeiro aí na história, que quando eu era criança, eu queria muito tocar, assim, era muito influenciado, assim, em casa, tinha muita música, assim, o tempo todo. Meu pai era colecionador de vinil, ele deu uma parada, ainda tem uns vinils dele lá, mas ele era colecionador, ele viajava muito, então sempre trazia vinil diferente. Eu, inclusive, separei até um aqui para mostrar. Opa, você sabe que antigamente, claro que deve mostrar, deve mostrar. Nas edições antigas desse programa, eu mostrava vinils da minha coleção, talvez eu volte com você a fazer isso. no final do programa, eu sempre mostrava os vinils da coleção, alguns vinils da minha coleção, e aí esperava que a pessoa conhecesse, fizesse algum comentário sobre ele. Mas vamos lá, manda abraço. Então vou fazer o contrário. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá. Esse daqui tem uma história, assim, é muito marcante, assim, para a minha vida, esse vinil, porque, primeiro, o que me chamou a atenção nele era a capa, que era uma capa no obscura, e isso me atraia muito, essas coisas meio dark e tal. E o jeito dessa mulher na capa, descabelada, eu adorava ficar com o cabelo açonhado, descabelada. Enfim, eu me identifiquei muito com ela, assim, quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns seis anos, sete anos. E depois eu descobri que tem uma faixa nesse disco dela, que é a Ave Maria, que a minha mãe colocou para tocar no casamento dela, porque a minha mãe canta em casamento, cantava em casamento. E aí não tinha ninguém para cantar no casamento dela, então ela colocou esse vinil. E aí é que vai. Marie Deutschland. Marie Deutschland. Frau Truder. Ela é uma cantora alemã? É, alemã. E já tem Alemanha no nome, né? É, muito bem. Eu andei pesquisando por ela atualmente, ela parece que está já no outro estilo, assim, musical. Mas... Pelo visual, lembra um pouco a Nina Hager, né? Esse pessoal dessa época, né? Isso. Ela é mais ou menos dessa época. Tinha uma banda nessa época dos anos 80 que se chamava Ex-Maldeutland. Não sei se tem alguma coisa a ver com ela, eu acho que não. Eu nem sei se Ex-Maldeutland é da Alemanha mesmo. Mas que interessante essa história. E aí, mas você ainda não chegou no violino. Você conheceu, né? É. Isso. Aí, enfim, né? Esses vinis, assim, enfim, coisas bem diferentes, assim. Descobri até que meu pai tinha Venom, que é black metal. Sim. E o meu pai super religioso e tinha lá os black metal, os black sabá, craft work. Então, assim, era muita coisa maravilhosa, assim, que na época não tinha internet, acessar a internet. Então, isso era a minha internet, né? E minha mãe cantava também, né? Então, tinha muito esse... e tocava violão. Então, era meio contaminado, assim, pela família. E meu avô tocava pífaro. Ah, inclusive, vou... deixa eu ver aqui, peraí. Vou aproveitar e mostrar um CD dele. Ah, que lindo. O CD do Miranda ao Pife. Esse foi feito por... a parte... foi que minha mãe ajudou na gravação. E aí, com um técnico lá de Fortaleza. E aí, quem lançou foi o Laboratório de Estudos de Oralidade da UFC. É com o professor Gilmar de Carvalho, que faleceu. Gilmar, né? Pronto. Sim, Gilmar. Conheci Gilmar. Ele foi orientando de uma pessoa extraordinária, uma das mais importantes pessoas na minha formação, que foi Jerusa Pires Ferreira, que era baiana. E que dava aula lá na PUC de São Paulo, porque o Gilmar fez, se não me engano, doutorado lá conosco na Comunicação Insemiótica na PUC de São Paulo. E foi orientando dela. Conheci bem Gilmar. Então, e assim, eu sabia. Eu sabia que ele era do Ceará, sabia de toda essa história e tudo. E ele teve uma importância muito grande nessa pesquisa da cultura popular aí no Ceará. Ele foi uma figura de proa nisso. Mas você ainda não chegou no seu violino. Não cheguei. E não é rabeca, é violino mesmo. É, é violino mesmo. Aproveitei, a professora Gilmar pesquisava as rabecas também. Então, aí minha mãe resolveu, perguntou, me levou uns dias aí para assistir uma camerata que tinha lá em Portaleza. E aí ela perguntou, minha filha, você quer tocar esse instrumento aí? Aí eu olhei assim, o mais conhecido era o violino, né? Aí eu, eu quero, eu quero tocar violino. Ela me levou para um, era um curso do SESI, do Serviço Social da Indústria. Isso. É, da Barra do Ceará, assim, que era, era um bairro, não sei se você conhece, conhece lá Fortaleza? Ligeiramente Fortaleza, eu estive lá uma vez. Ah, então, é um bairro mais periférico que tem mais, que tinha, na época tinha muito prédio de indústria, né? Sim. E aí lá ficava o SESI e os filhos dos trabalhadores, né? Do SESI mesmo, das indústrias e tal, ia para lá. E aí eu, e aí eu fui para lá, passei um bom tempo dos meus 10 anos de idade, eu acho que até os, até os 17, 16, que foi quando eu entrei para a universidade. E aí fiquei lá, fiz parte da, da, da orquestra jovem da UFC SESI, porque era uma parceria que tinha, como se fosse um projeto de extensão também, eu não lembro na época o que que era, mas era uma parceria entre o UFC e o SESI, né? Então, fiquei fazendo parte dessa orquestra, a orquestra de câmera, e aí era, era muito futeado, assim, porque eu tinha que estar lá, no começo era só, ia só duas vezes na semana, beleza. E aí, depois começou a ser todo dia, e aquela coisa de ser de duas a seis, assim, ia ter que estudar de duas da tarde a seis da noite, direto, ficar lá estudando, ensaiando com a orquestra. E aí eu ficava pensando, nossa, de manhã eu vou para o colégio, de tarde eu fico aqui tocando violino de noite, estudo, será que é isso que eu quero para a minha vida, assim? Tocando sempre, às vezes tocando os mesmos compositores, e lembrando agora, assim, em pouco tempo eu fui pensar sobre isso, que mulher compositora a gente tocou, eu não lembro de nenhuma, por exemplo, né? E até que eu tinha um repertório de compositores brasileiros, mas mulher, eu não lembro de não ter tocado nenhuma, e aí começou a surgir lá na orquestra uma vontade de compor, e aí eu tinha já instalado no meu computador aqueles programas de partitura, e comecei a compor, é, na verdade era um que era Not Worth Composer, que era só de partitura, só para partitura mesmo, assim, e era uma, era uma, era uma amostra, era uma demo, né? E aí ficava a marca lá de demo, 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 e aí eu comecei a fazer umas, umas composições muito intuitivas, assim, porque lá na orquestra, era muito puxado para a técnica de tocar, e a parte de, de, de teoria era muito deixado de lado, então assim, eu não ia compondo a partir do que eu tava, do que eu via, do que eu, né, tocava, né? E aí eu pensei, quando foi exatamente para, para fazer o vestibular, eu pensei, ah, eu queria fazer em cinema, só que em Fortaleza não tinha curso de cinema naquela época, era... Que engraçado você querer ir para o cinema, porque aí já foi por causa do grivo, talvez, porque você, o óbvio seria que você fosse para a música, né? Você foi fazer música. Então, lá tinha, era, tinha, tinha uma opção de, só tinha uma universidade que era a UES, que é estadual do Ceará, que tinha música, só que era licenciatura, e aí eu não queria fazer música, licenciatura. Na verdade, tinha licenciatura, eu acho que piano e flauta, não tinha violino, eu queria fazer para violino, ou composição, e não tinha. E aí cinema também não tinha. E aí, na verdade, nessa época, eu não conhecia o grivo, nem nada, assim, não tive contato, mas assim, me atraía muito a música do cinema. Então, era, era, talvez, e a vontade de fazer outras coisas, além da música também, assim, de filmar mesmo, a câmera, tinha uma coisa assim, né, de, acho que todo estudante, toda pessoa que quer fazer cinema tem uma coisa assim, de, a câmera, a imagem, o enquadramento, a luz, né, querer testar também, queria ter esse contato, né, e na época lá também tinha, ainda, ainda, ainda estava tendo filmes em película também, então queria ter essa oportunidade de fazer algum filme com película também, né. E aí acabei indo para letras, acabei fazendo letras. Diziam sempre jornalismo, mas eu acabei indo para letras. E é engraçado você falar isso, porque eu também fiz letras. Ai, que legal. E era, então, você contando essa história, foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando o tempo todo na minha prova, que o físico que você fez, ao invés de ser com violino, era com teatro. E aí pensava assim, não, vou fazer teatro, mas aí foi demovida a coisa de teatro, e aí virou, mexeu, acabei em letras também. Então, você fez letras, você fez o quê? Português, Inglês, Português... Lá era Português Literatura, porque é incrível, né, letras tem umas ramificações de novo. Lá era letras... É o meu que o meu, Português Literatura. Isso, é Português Literatura e Barra Licenciatura, que tinha o Barra Bacharelado e o Barra Licenciatura. Eu também fiz licenciatura. Minha mãe falava assim, minha filha, faça licenciatura, porque se você não... Pelo menos você, qualquer coisa, tem um emprego de professor, você vai ser professora. Exatamente. Não vai ficar sem emprego. Era o mesmo argumento. Mas eu não queria ser professora. E acabou sendo. Acabei sendo e adorando, sim. É, eu também. Eu não pensava em ser originalmente professor, eu pensava em ser baterista de rock, o pessoal quis ser cineasta. Quando entrei na faculdade, fiz filme Super 8, aí falei assim, meu negócio é o cinema. Aí, no meio da faculdade, já queria mudar para comunicação, depois desisti. Pena, porque, na verdade, deveria, porque depois fui trabalhar com comunicação e tudo. Mas é isso, assim, esses caminhos são coisas que nos impõem decisões. Você é ainda mais nova que eu, eu tomei essa decisão por 18 anos, você com 17, 16. É muito difícil isso, né? É uma história muito louca essa. Mas aí o cinema prevaleceu, no final das contas. Você fez literaturas. Aí eu fiz letras, consegui cursar todo. E aí, durante o meu curso de letras, foi aparecendo alguns cursos em Fortaleza. Aí tinha um que já era antigo, que é da Casa Amarela Euselio Oliveira, que lá tinha um curso de história do cinema, e no final tinha um exercício prático e tal. E aí eu comecei por lá. E aí foi o meu primeiro contato, assim, com o cinema. E aí depois surgiu vários cursos livres, que eram feitos pelo Alpendre, que era uma instituição lá organizada pelo Alexandre Veras, que é da videodança, cineasta, enfim. E tinha um outro pessoal da dança, que agora eu esqueci o nome, esqueci. Mas, enfim, tinha esse, tinha um Alpendre que fazia vários cursos gratuitos, e tinha também o Dragão do Mar, que tinha alguns cursos livres lá, trazia outras pessoas. E aí fui começando a participar, e abriu, finalmente, o edital para a primeira escola, para a primeira turma da escola de audiovisual. E aí eu entrei nessa turma da, dessa primeira turma da escola de audiovisual. Na verdade, eu entrei como classificável. Então, eu entrei meio, a turma já tinha cursado algumas disciplinas, e aí eu entrei no meio, assim. Então, foi por aí que eu fui tendo meu contato com o audiovisual, né? Por essa, esses, esses vários caminhos que foram aparecendo lá. E aí, nesse período, surgiu também a especialização em audiovisual, que foi a que eu fiz, que foi quando o Grimo foi lá, e aí eu decidi que ia pesquisar som, né? E assim, acabei... E aí, no caminho disso, você continuava compondo? O violino continuava lá, você ainda continuava querendo compor? Então, eu não tive muito, assim, Era meio que eu fazia as composições pra mim mesma. Na orquestra, quando eu tava lá, eu juntava os... Fazia uns quartetos e chamava um grupo de amigos e a gente saia na sala fechadinho, assim, nunca... Não mostrava, assim, pro maestro nem nada, assim. Achava que não... Ah, isso aqui não vai dar em nada e tal. E comecei a fazer coisas em casa com um programa de... Aí, eu comecei a usar o Logic, enfim... Nos ossos criativos, eu começava a compor lá, usando biblioteca virtual. E eu me descobrindo, né? Ali nesses programas. E aí, eu montei uma banda com um amigo e, na verdade, eu também não compunha na banda. Era ele que fazia a composição. A banda, o nome era Desidéria. Mas era maravilhoso, assim. A gente dizia que era... O gênero da banda era folk, prog e erudito. Era uma coisa folclórica, com progressivo. Alguma coisa era um digitalismo. E aí... Aí, eu acabei saindo da orquestra e mantendo a banda. Então, o meu vínculo com a música era a banda. E comecei a fazer som. Na verdade, antes de chegar no som, no som pra filme, eu queria sempre, na escola de audiovisual, fazer som. E os meninos diziam... Não, tu não vai conseguir ficar segurando o boom muito tempo e tal. Não vai ter força. E eu nunca conseguia fazer o som. E aí, eu comecei a fazer edição. Montagem. Então, assim... No audiovisual também, eu não cheguei de cara no som. Eu cheguei meio que fazendo montagem. Aí, me colocaram na continuidade. Aí, fiz continuidade de filme. Aí, foi quando eu consegui trabalhar com filme em película. Fazendo continuidade. E aí, eu só fui conseguir fazer som mesmo, pra filme. Quando uma amiga minha disse assim... Marina, eu vou fazer um filme só com mulheres. E você que vai fazer o som do filme. Porque você... Tá vendo? É música. E aí, eu quero que você faça. E aí, foi quando adentrei mesmo, assim, pra fazer som pra filme. Que louco, né? Quer dizer, há um total desdém pela possibilidade da expressão feminina. Isso é um dado importante que você está colocando. Estou pensando aqui, hoje, no meu amigo Paulo Berto, que também já esteve entrevistado aqui, que está visitando a Jocídia Oliveira, né? Está lá trabalhando com ela e tal. E aí, assim, essa dificuldade das mulheres mesmo, né? Das musicistas, das compositoras, né? Desse mundo que é tão presente e tão rico de expressão feminina que não poderia... Tanto no cinema, né? Quanto na música. É uma coisa assim, um clube do bolinho horroroso, né? Isso que você está contando é muito interessante. Agora, a Desidéria, a banda, era... Isso era já no século XXI, né? Era, a gente começou... Eu acho que foi de 2000... A banda foi de 2003 a 2007, 2008, mais ou menos isso, eu acho. E era uma formação, assim, não convencional? Porque eu estou querendo justamente traçar esse caminho que vai juntar o violino e os computadores, né? Lá na cena que eu vi, né? Quer dizer, a gente está fazendo uma teologia da cena que eu vi, né? Sim. Na verdade, a Desidéria não tinha nada eletrônico, assim, de computador. Era... A formação era violão, voz, e a voz eu cantava com a voz impostada. E aí tinha viola de arco, clarinete, violoncelo e piano. Era essa, assim, a formação. Às vezes mudava um pouco, às vezes não tinha clarinete, tinha flauta, né? Mas era mais ou menos isso. E tinha percussão também. Era carrom, às vezes tinha pratos e tal. Então, eu acho que a coisa do eletrônico foi mais a partir desse ócio, desse ócio criativo e investigar o computador. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, os estudantes. Gente, vocês têm que pegar e ir mexendo e ir descobrindo as coisas também. Porque, às vezes, ah, isso aqui faz assim. Às vezes você descobre várias coisas só mexendo mesmo, assim. Você está ali, nossa, isso aqui que eu fiz. É uma... Tem vários caminhos para fazer a mesma coisa, assim. E aí é muito... Eu acho muito legal essa coisa de você ir descobrindo sozinho, sem o manual, assim. O manual é bom, claro. Mas eu acho ótimo, quando eu abro um programa, eu fico tentando... O que é que esse programa faz? Como que eu vou tirar um som dele? Porque você, estando ali diante daquilo, sem saber o que é, você pode descobrir coisas que pessoas podem levar anos para descobrir no programa, né? Então, o acaso pode ser um mestre muito interessante também, né? Mas aí, assim, no sonatório, quando eu vi, tinha projeção de imagens, né? Tinha o que se costumava chamar, algum tempo atrás, não sei se ainda está chamando de VJ, né? Tinha o VJ, e tinha lá vocês produzindo música que tinha que ver, inclusive, com o som, né? Quer dizer, ela, em alguns casos, o que nós víamos era disparado por aquilo que nós ouvíamos e tal. Essa história que eu te perguntei do começo da época da banda, porque o começo do século XXI é que começa essa grande moda, né? Que já vinha desde o final dos anos 90, né? Dessa coisa assim, ah, disparar som que dispara imagem, né? Então, isso era uma... virou uma espécie coqueluche, né? Uma coisa dispara a outra e tal. E ali, assim, já estávamos, né? Isso foi para situar as pessoas que estão nos assistindo. Eu cheguei aqui há cinco anos atrás, então era 2016, começo talvez de 2017, por aí, que você estava naquele auditório que tem já... Eu costumo dizer que tem uma iluminação que já é de efeitos especiais, porque o auditório da UFRB tem uma daqui do Cal, né? É enorme, parece um cinema antigo, né? Mas tem uma iluminação, às vezes, um pouco indireta, vamos dizer assim, né? Então, já tinha aquele clima, assim, às vezes ele fica... Ele faz um clima mesmo, né? Como se estivesse em um daqueles cinemas antigos. Eu lembro muito de cinema antigo quando eu entro naquele auditório. E aí, então, tinha essa atmosfera, né? E vocês estavam lá fazendo um experimento que era muito semelhante às coisas que eu já tinha visto justamente do lugar onde eu estava vindo, né? Mas, assim, já processado de alguma maneira. Eu disse assim, para mim mesmo, isso aqui é muito contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, tinha um sabor que é, talvez, aquilo que você trouxe do Ceará, né? E junto com, obviamente, aquilo que os alunos estavam trazendo da Bahia. Quer dizer, não era a mesma coisa que você estar em São Paulo assistindo isso, né? Sim. E eu estou fazendo muitas ilações ou é isso mesmo? Não, é. Está tudo a ver, assim. E legal você comentando isso, eu fui tentando ir buscando, assim, na minha cabeça, tentando conectar, né? Assim, de onde que veio tal coisa e tal. E aí, durante o tempo que eu estava lá em Fortaleza, teve várias oficinas de cinema expandido também. Então, a gente, lá na UFC tem um grupo, e aí na época já tinha criado o curso de cinema em audiovisual da UFC. E tinha um grupo lá que tinha essa pegada do cinema expandido. tem o César Baio, que estava lá. Sim. E ele deu algumas oficinas de Isadora. Então, aí já tinha um contato, assim, eu achei incrível, assim, quando eu mexo naquele programa, gente, né? Maravilhoso, porque você mexe, você usa a câmera do seu computador para ativar o vídeo e o movimento. Então, assim, isso me chamou muito, assim, me atraiu muito. E o Luiz Duva também teve um evento. Grande, querido Luiz Duva, assim. Teve um evento. Live cinema, né? Live cinema, né? Isso. Teve um evento. Participou lá do live cinema. Participei lá no Rio. Eu estava já em São Paulo, claro, mas, assim, ele ficou um tempo fazendo live cinema em São Paulo e aí acabou recebendo uma proposta que eu acho que era melhor, assim, estava numa circunstância melhor, lá na Oi Futuro, em Ipanema, onde eu fiz algumas coisas, assim, e aí ele passou a fazer o live cinema lá e eu participei com o meu parceiro, o Paulo Ratzmann, que a gente faz umas coisas até hoje, né? Embora a gente esteja lá em São Paulo, mas a gente faz umas coisas juntos e a gente participou lá, no nosso Duva, fazendo uma coisa que a gente chamava Trilhas Horrorosas e que virou, inclusive, uma das playlists aqui do canal também, que ganhou o mesmo nome de Trilhas Horrorosas. A gente faz umas coisas semelhantes. Aliás, eu convido você e quem está assistindo, eu vou botar aqui, deixa eu anotar o ponto que eu falei disso para depois colocar. eu vou colocar aqui na, como é que se diz isso, um card, né? Nossa, agora deu uma radeada aqui no vídeo, ficou engraçado. É, um card, eu vou botar um card aqui com a, você tem que anotar o ponto onde eu falei isso. Vou botar um card com a referência da Trilhas Horrorosas que está aqui também no próprio Canal Arte ao Vivo, né? A gente fazia uns programas à meia-noite aqui, né? Mas, enfim, isso eu também acho que é muito interessante porque você falando isso, inclusive falando do que se passava no Ceará, aí eu penso, por exemplo, na cena de Improvísio Livro que a de Brás faz aqui em Salvador e tal. Isso tudo demonstra que essas coisas sofisticadas não acontecem só lá no Sudeste Maravilha, elas acontecem no Brasil inteiro e as pessoas também aqui produzem coisas muito interessantes e, enfim, desfazer um pouco essa ideia também de que, ah, foi buscar lá no Sudeste a informação, ao contrário, né? Foi levar a informação para lá, né? E aí, depois trazer para cá, para a Universidade Pública. Mas aí a gente tem aqui, a gente tem aqui mesmo no... Eu botei na explicação do vídeo, a gente tem aqui o site do Sonatório também, né? Não é esse aqui. É, deixa eu botar aqui. Você tem que trocar aí. Sonatório.org. Sonatório.org. No Sonatório.org deve ter também, certamente, tem que instalar a história do Sonatório. Aqui estão as notícias últimas, inclusive fazer um convite. O nosso último trabalho foi esse Cápsulas Sonoras que a gente fez no festival chamado Asterisco Utopia Sound Art Festival, lá de Berlim. E aí, é um ambiente virtual. Quem quiser pode entrar no site do Sonatório e clicar aqui. É um ambiente virtual que a pessoa navega por cápsulas sonoras. O que são cápsulas sonoras? Então, a premissa do trabalho é pensando muito naquele disco de ouro, né? Que foi para o espaço da Voyage. Então, a gente pensou aqui, por que a gente não pensa em fazer umas cápsulas sonoras de um mundo, de um planeta Terra, de vários momentos do planeta Terra que não necessariamente são esses, como se fossem de realidades paralelas a essa. Então, fabular outros mundos possíveis. Então, cada um fabulou um mundo possível, o mundo que estava ou que está, né? E aí, mandava essas cápsulas. A ideia era mandar essas cápsulas para o espaço. E aí, o interator é exatamente essa pessoa, essa coisa, esse ser ou não ser, que vai acessar essas cápsulas que estão aí pelo espaço, né? Então, a ideia era assim, fabular mundos possíveis, outros mundos, o mundo que a gente está, e mandar esses áudios para o espaço, né? Então, são 24 cápsulas. Eu vou até abrir aqui, para mostrar a entrada aqui do site. Cápsulassonoras.com E aí, aqui tem uma historinha. Galáxia, catavento, sistema estelar, não fogo vermelho, planeta íris, caso 8SD9. Ano 34, da era espiralá. Galá, cápsulas sonoras oriundas da galáxia Via Láctea, sistema solar, planeta Terra, são encontradas em uma antiga sonda espacial. E aí, o convite para a pessoa aqui clicar no play e ouvir essas cápsulas. Aí, essa foi o nosso trabalho de pandemia. O som não está saindo, Marina, provavelmente porque você não te colocou na caixa. Ah, não, não tem som nesse... Nessa entrada não tem som. O som começa a partir da... Ah, tá. O som vem depois. Ah, tá. Aí, aqui, cada uma dessas daqui é uma cápsula, e aí a gente colocou códigos, exatamente para a pessoa... Por exemplo, se a gente colocasse título, a pessoa, ah, eu vou escolher o título, o azul, o mar. Então, assim, para não ter... Sim, não tem nenhuma afetividade. Isso. Aí você escolhe um número. Um número. Pode ser colocado. E aí, agora aqui, o que demora a carregar, então não sei se vai... Demora um pouquinho, não sei se vai... Mas aí fica o convite, assim, para as pessoas acessarem... Você sabe que essa... Me lembrou duas coisas isso que você está mostrando aqui, por isso que eu estou anotando aqui, porque eu vou fazer uma nova remissão, uma coisa que já passou aqui pelo canal. Eu entrevistei uma compositora aqui, Ariane Stoff. Sim, Ariane. E Ariane tem um trabalho que também é... Trabalha usando loops, também que são... Ariane, inclusive, que está na Universidade Federal do Sul da Bahia. Ou seja, está todo mundo aqui na Bahia. E isso é muito interessante porque, enfim, tem essa rede de artistas da música e desses experimentos audiovisuais espalhados por aqui. Mas também me lembrou a Laurie Anderson, que recentemente fez um vídeo, um filme relativamente média-metragem, em que ela fala sobre a experiência dela com o violino. Eu queria que chegasse aí justamente porque eu ia falar dela e de você também. E ela, então, em determinado momento, explica que aquele movimento que ela fazia lá no clipe do Superman tinha que ver com essa placa também que a NASA mandou para o espaço. porque tem uma figura de um ser humano. Nesse caso, é o homem. Eu acho que está de pé, com o braço levantado assim. E ela achou interessante esse movimento da mão. Ela fala sobre isso. Esse vídeo está no YouTube. Eu posso depois colocar ele. Mais uma coisa para anotar aqui, para colocar na explicação do vídeo. Esse vídeo é muito interessante, da Laurie Anderson, que ela conta sobre a relação dela com os vários tipos de violinos. Ela vai mostrando, um por um, todos os violinos que ela foi inventando. O violino que tocava com fita magnética, o violino que ela tocava com agulha, que era um violino toca-discos, e assim por diante. É muito interessante. Ai, que massa. Eu senti o aroma de Laurie Anderson pairando por aí nas coisas que você faz também. Ou será que eu estou viajando muito? Sim, eu gosto muito do trabalho dela. É incrível. E eu tive mais contato quando eu estava ainda lá em Fortaleza na especialização. O professor chegou para mim e me trouxe vários álbuns. Marina, eu trouxe para você o professor Wellington. Ele chegou aí, eu trouxe para você escutar esses álbuns. A gente tinha Meredith Monk, tinha Laurie Anderson, quais eram os outros que tinham. Tinha mais dois. E eu não lembro quais são esses outros dois. Mas o que ficou marcado foi essas duas mulheres. E aí... Enfim... É extraordinária. Todas as mulheres. É maravilhoso. Trabalho lindo. E aqui, eu acho que esse... Aqui é o nosso... Fotos. E eu acho que tem um pouco, assim, da história. Eu vou lá para baixo. Que é o mais antigo. Que é como começou o sonatório, né? A gente começou... Primeiro a gente tentou... Eu perguntava muito para os alunos o que é que eles queriam. E levava várias possibilidades, né? Levei lá o trabalho do Murray Shape, porque, enfim, é muito... Tem muitas críticas, né? Em relação ao trabalho dele. Aquela coisa de asepsia sonora. De ter... De querer mais o som rural. E os sons urbanos são... São os que não devem entrar. Enfim... Mas... Ele é muito didático, né? Os livros dele são de fácil acesso. Assim, os alunos gostam muito de ler. Assim, é uma leitura gostosa, né? Assim, que os alunos leem tranquilamente. Então, a gente chegou a ler algumas coisas dele. E legal porque, assim... Tem essa coisa que ele traz também de parar para escutar também, né? Então, acho que isso aí é importante. De trabalhar a escuta. E aí, nessa época, eu estava vindo do Rio, né? Eu tive contato. com o Tayo Omura, que é um pesquisador e artista lá do Rio, de sound painting, teatro, enfim. E aí, ele me apresenta um sound painting, né? Que é uma linguagem de sinais, né? Para improvisação. E é incrível, assim, esse trabalho. Porque você trabalha o corpo, trabalha... Não é só voltar da música e para quem é músico. É para qualquer pessoa, assim. Você indica o que é cada sinal. E aí, passa a criar, né? Com as pessoas. E aí, os alunos começaram a se soltar mais, né? O pessoal era muito preso, assim, corporalmente mesmo, assim. Eu acho que o sound painting ajudou muito a se soltar, a se sentir mais... Ah, eu posso cantar aqui de qualquer jeito. que não vai me cunha da minha voz. Nós tivemos essa experiência de sound painting também lá com os Novos Cachoeiranos, que foi o Cristiano Figueroa que trouxe, né? Quer dizer, o Salon já conhecia, mas isso foi muito importante para a gente também. Inclusive, a gente usou muito em apresentações dos Novos Cachoeiranos em diversas ocasiões. Então, eu já... E a gente chegou até quando a gente foi agora, antes da pandemia, né? Porque a pandemia foi aquela coisa, a gente foi para a Colômbia na pandemia com um grupo reduzido de músicos e quando a gente voltou, fechou tudo, né? Março de 2020. Mas a gente chegou a fazer algumas coisas com o sound painting também nas oficinas que a gente deu lá na Colômbia. Então, eu sei como é poderosa essa coisa, né? É muito interessante. E a gente já esteve aqui falando outras vezes. Aliás, o Cristiano é alguém que eu também tenho que lembrar de trazer aqui para o... Não, é... E é muito importante, assim, né? Porque foi um contato que eu tive mais próximo, assim, com a improvisação. E aí tem aquela questão o que é improvisação livre, o que não é, né? Essa coisa da improvisação livre. Diz que o sound paint não é improvisação livre porque é dirigida, né? Então... É, tem essa discussão, né? É, mas assim, já é uma coisa que... Por exemplo, eu na época da orquestra, uma coisa que eu não gostava era o quê? Se eu chegasse na... Sei lá, no Natal em família, alguém me pedisse Ah, Marina, eu toco uma música tal. Eu... Me dá a partitura que eu toco. Assim, não conseguia tocar de ouvido, eu tentava, assim, tinha uma dificuldade. Então, tem aquela coisa, assim, quando você toca uma orquestra que fica... Ah, partitura, partitura, e fica preso naquilo, né? Então, aquilo estava me causando uma prisão, né? Assim, eu queria a liberdade. E eu acho que o sound paint traz muito isso, assim, para você mesmo conhecer o seu instrumento, né? E explorar, né? Outras formas também de tocar. E... E, assim, foi um desafio porque eu estava trabalhando isso como curso de cinema, assim, geralmente... Era, enfim, era aberto, era um projeto de extensão, mas geralmente quem chegava lá mesmo eram os alunos de cinema, né? E chegou de artes visuais também, mas não chegava aluno de música, porque, enfim, música não tem no cal, né? Música era um aluno do circuit. E aí... Era como trabalhar isso, né? O som... Criar uma... Pensar em... E eu até falava muito, assim, vamos pensar em não fazer música, porque tinha uma ideia de música que tinha que ser muito organizada, muito arrumadinha, de melodia. Vamos criar uma sonoridade, né? Uma textura sonora, né? Então, é aí... Foi muito... Foi muito importante, assim, para os estudantes, inclusive, para interagirem, né? Eu acho que... Ajudou até na relação, assim, dos estudantes, né? De... 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 De vida, relação pessoal mesmo, né? Então, eu comecei... A gente começou a trabalhar isso, e eles gostaram muito do sound painting. Então, o sonatório foi meio que indo para uma coisa da performance. Aí eu pensei, não, vamos agora tentar incluir projeção. E aí, a gente começou a fazer projeção mapeada no corpo, projetar no corpo. E aí, depois, um estudante, que é o Wendell, esse daqui de laranja, ele disse, Marina, eu quero fazer meu TCC com live cinema, que a gente, né, já estava querendo fazer, já estava indo para uma pegada de cinema ao vivo. E aí, ele... Eu quero fazer o meu TCC com live cinema, só que regendo com sound painting. Né? Então, era um live cinema regido com sound painting. Aí, o sonatório começou a trabalhar com isso. Né? Uma performance audiovisual sendo regida com sound painting. E aí, às vezes, a gente regia tanto o visual quanto o sonoro. Às vezes, regia só o sonoro e o visual se guiava pelo que estava sendo tocado. Né? Então, enfim, havia várias relações. Assim, a gente procurava também não... Não engessar, né? É só assim, pronto. A gente ia experimentando. Né? Ah, funciona assim. Ah, agora não funciona mais. A gente funciona de outro jeito. E aí, dependia de cada... Estudante também, né? Às vezes, tinha uns que gostavam mais de fazer edição de imagem em tempo real, mas não gostavam de fazer a parte lá do sound paint, por exemplo. Então, a gente foi vendo, né? O que é que um gosta de fazer mais e o outro. E nunca a gente usou só um programa, né? Sempre utilizando programas diferentes para ter também uma mistura de sonoridade, né? Que não soasse só um tipo específico de som de um programa X, né? E buscando também usar muito o software livre, né? Também quando dava, sempre, ó, gente, como que usar? A gente usava o LMS, às vezes usava o Pure Data com algum patch. Enfim, era bem... Às vezes usava o próprio Audacity, né? Então, dependia muito do que... De cada um, do computador de cada um. Tinha gente que não tinha um laptop. Aí, é como o smartphone. É, que é a realidade que a gente tem visto, né? Durante a pandemia, a maior parte dos alunos acessa as aulas através do telefone, não do computador, né? Porque uma grande parte deles não tem, né? Agora, tem mais fotos aí para cima, né? Tem. Aí, já são das apresentações. Essa daqui, na verdade, é uma sala de aula que a gente transformou na sala de ensaio. Aqui são as pessoas com a projeção mapeada, fazendo um teste. E aqui tem uma mãozinha que é o gesto do soundpaint, que é uma lanterna para a pessoa poder ver o gesto do soundpaint. É, aquele evento que eu assisti tinha o uso de soundpaint, né? Tinha. Geralmente, a gente tem usado muito, assim. Aqui também mapeada. E, assim, as pessoas... O corpo tela aqui, que a gente chama, também é o corpo sonoro, que é o corpo que está tocando, né? Corpo tela, corpo sonoro. Ao mesmo tempo, esses... E aqui foi uma das apresentações que a gente fez. A gente ia fazer uma apresentação na cabana do doidão, e num quarto experimental, que era um evento que o Jarbas e a gente organizava. E aí não deu certo nessa quarta, porque resolveram lavar lá a cabana do doidão e estava fechado. Aí a gente ia pedir uma caixa de som. Na verdade, a gente tinha uma caixa de som e ia pedir o dono da Pixaria Freestique para ligar a caixa de som lá. É, o seu Constanço. É, o seu Constanço. Aí ele disse, não, pode entrar aqui. Podem fazer aqui. Mas vocês vão terminar que horas? Eu falo, geralmente, a gente termina lá para as quatro da manhã. Mas o senhor disse, é o horário aí, a gente termina no horário que vocês têm. Aí, não, está bom, então termina meia-noite. Eu sei que foi até três da manhã. Deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem aqui Cachoeira. Até 2015, eu diria até 2016, ainda isso era possível acontecer. No centro de Cachoeira tem esse lugar que o pessoal chama popularmente de 25, que é a Praça da Aclamação, onde aconteceu o famoso evento da expulsão dos portugueses e o começo da independência do Brasil, de que se fala tanto de Cachoeira. E ali era realmente um ponto de encontro das pessoas. Até que veio, ganhou a prefeitura, um prefeito aí que acabou querendo embelezar a praça e acabou matando essa vida noturna da praça e também por outros fatores, pessoas reclamando de barulho e tal. E aí a pandemia consolidou isso. Quer dizer, encerrou. Ainda existe um movimento ali, mas já não é nem um pouco aquilo que existia. Era uma coisa tão... para que as pessoas tenham uma ideia de como era uma coisa tão livre, que eu mesmo, mais de uma vez, tevei instrumento, montei lá e a gente saia tocando na noite de Cachoeira, sem pedir licença a ninguém. mas depois aí o negócio encaretou bravamente. E hoje já não tem mais nem a sombra do que era isso. Além do que, nós perdemos o principal personagem da noite ali, que era o Paulo Lomba, que tinha um bar que ficava. Esse sim, se estendia até quase o dia amanhecer. E a gente, tanto você como eu, já vivenciamos esse tipo de situação. Não era isso, não era isso. Não era isso. Sai com instrumento e sai tocando. E tinha uma coisa que eu acho que era muito incrível, que era o compartilhamento do mesmo espaço de alunos, professores da universidade e pessoas comuns, pessoas que são frequentadoras da noite aqui, pessoas que, enfim, personagens da noite, os mais variados, desde pessoas que pedem dinheiro até outras pessoas que circulam na noite, vocês podem imaginar quais, que também estavam, era muito democrático, era um negócio assim, todo mundo convivia muito bem. Claro que, de vez em quando, as coisas engrossavam, aparecia a polícia e tal, mas isso era uma... A gente ficava encantado com essa liberdade que rolava ali, até que a coisa toda começou a degringolar, infelizmente. Sim. Não, e foi exato, esse foi um momento desses, de tocar, está fechado, vamos arranjar outro lugar, e o seu Constâncio foi super acolhedor, assim, e ele foi deixando, então a gente até passou do horário dele, ele gostou e vendeu bastante pizza no dia. Ele vendeu a pizzaria, eu soube que ele agora, ali no lugar, funciona a pizzaria paulista, e não acabou-se já... O fristique. A pizzaria do fristique, é. E tinha uma coisa que era pizza ao vivo, ainda tinha isso, era assim, pizza ao vivo. Pizza ao vivo, porque ela era feita na hora, era copiado o macarrão ao vivo, que também tinha ali, também chegou até, foi até aqui perto de casa, depois foi lá, enfim. E aqui já era com os laptops, né, então depois de a gente usar muito o corpo e tal, começou a entrar os laptops e aí a gente decidiu fazer uma festa de laptop. Aqui a gente ainda estava meio que misturando, a gente estava fazendo um som em tempo real, né, construção sonora em tempo real de uma animação do Diego A, que é um animador de Fortaleza, que é amigo meu, e é maravilhoso, são as animações dele. E aí a gente pediu para ele, né, disponibilizar para a gente e foi na abertura do festival de cinema, o Panorama, coisa de cinema. E aí a gente fez o som em tempo real ali e depois a gente fez uma performance de sound paint também. Então, mas aqui a gente ainda não estava com a festa de laptop, mas já tinha um laptop aparecendo, né. E aqui algumas oficinas lá, que a gente fazia durante, enfim, né, para quem quisesse participar. E aí o nosso primeiro, o nosso primeiro evento mesmo, com a orquestra de laptop, ela nasceu exatamente naquele período do impeachment da Dilma. Dilma, exatamente. E a gente fez exatamente... Em 2016. É isso aí. E, inclusive, eu estou lembrando agora, Marina, que a gente tocou junto, porque o Danilo fez uma apresentação lá, acho que era do grupo que ele tinha na época, que foi... Veio todo mundo, tinha a Cláudia, tinha... Tinha uma... Uma multidão, né. É, do xarel, que eu levei a minha bateria eletrônica, que está aqui até hoje, né. Verdade. Eu tinha trazido a bateria eletrônica para cá, vindo de São Paulo, né, para poder ficar tocando aqui. E aí levei. Enfim, foi uma multidão de gente naquele palco do Cine Teatro Cachoeirão, né, fazendo... E aqueles festivais. Você veja, os próprios festivais, que não aconteceram mais, tem que ver com uma ambiência que tinha um apoio para isso, né, que tinha toda uma... Você poderia propor para editais e tudo, e tinha a própria universidade que tinha condições de fazer isso. Quer dizer, com esse esbulho todo feito na cultura brasileira, essas coisas todas desapareceram. Olha quanta coisa interessante que podia estar acontecendo, né, e que não está acontecendo justamente porque, além da própria pandemia que tirou as pessoas das ruas e tal, mas também tem essa história, né, da impossibilidade em função dos recursos não existirem mais, né, e de não se poder fazer essas coisas legais. Sim, exato. Desmonte, né? É, de desmonte, exatamente. E esse foi... A gente sempre pensava dentro da universidade e tudo, mas foi momentos que a gente saiu e a gente teve uma maior... Um maior público de pessoas transeuntes da cidade, né, pessoas da cidade mesmo, que a gente fala estudante, a comunidade da universidade e a comunidade externa da universidade, né. Então, é o que a gente teve, que a gente foi para a rua mesmo, no Arvá, era um... O nome da performance era a voz do Brasil, e aí a gente tocava o midi, enfim, todo desmantelado da voz do Brasil, desconfigurado, com cada um escolher instrumento virtual diferente, assim, e a gente ia fazendo o som em tempo real de um vídeo que uma das alunas que a Marina Pontes tinha montado, né, com políticos falando, assim, até daquelas propagandas políticas absurdas e também lá no dia do impeachment da Dilma, né, então era uma crítica sobre, enfim, o que a gente estava vivendo ali naquele momento, e aí as pessoas iam passando, iam parando, iam olhando aquilo e olhando também o que a gente estava fazendo no laptop, né, ali naquilo, que é a calçada, né, da universidade aqui do carro, aí a gente pegou uma lona branca, abriu, assim, amarrou com as cordas e aí fez, botou uma projeção lá, tem um vídeo no YouTube do Sonatório, aqui mesmo, no site do Sonatório, tem um vídeo dessa performance, aí quem quiser assistir também, eu vi, porque eram algumas oficinas que a gente fazia lá no Sonatório, que é uma oficina de criação de captador piezo, que ajudou demais, assim, entrou demais na orquestra de laptop, exatamente quem não tinha laptop e nem tinha smartphone, usava o captador piezo com um objeto que criasse, né, às vezes era uma pasta mesmo de plástico, aí vem a coisa do grimo, né, lá do dia, lá do copo de plástico, né, fazendo um som, então tem gente que usava. Talvez eu, na ocasião em que eu comecei a trabalhar com o Paulo Ratman, a gente foi aproximado por alguém que é ligado ao grimo também, que é o Lucas Bambose, e foi por conta dessa, de uma coisa que a gente pensava em usar também esses sensores, né, como a gente chamava na época, que eram esses piezos e tal. Naquela época colaborou conosco também, depois a gente fez trabalho juntos, aquele menino lá do ABC, o, nossa, a cara dele está na minha frente, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro dele, mas enfim, ele se apresentou conosco lá no File, né, isso era 2006, por isso que eu também estou custando a lembrar. isso foi 2006, 2007, por aí, assim, a gente já tentou fazer algumas coisas nesse sentido, mas era, é engraçado como em questão de 10 anos as coisas dispararam, né, e isso se tornou uma coisa, porque era muito difícil de conseguir, né, e 10 anos depois isso se tornou uma, uma, uma coisa possível, né, inclusive, quando eu cheguei, né, o Guilherme, Guilherme também, né, Guilherme Soares, nosso colega também, que já foi entrevistado aqui também, o Guilherme também, já, no Secult, andou fazendo um laboratório com o Zivitin e tal, e aí já tinha uma quantidade enorme de equipamentos desse tipo, que são coisas que você compra, né, pequenas coisas, que aí você vai montando, esse mesmo tipo de trabalho que você estava mostrando aí. eles sistematizaram isso, né, eles fizeram um laboratório de metareciclagem, então, não sei se vai continuar, né, porque, né, depois da pandemia o negócio parou, mas eles estavam, eles conseguiram recolher muita coisa, né, para reutilizar, né, e fazer coisas com isso. Inclusive, o Guilherme e o Zivitin e o Vicente foram três pessoas que ajudaram, assim, muito no sonatório, porque foram professores que foram lá dar oficinas também, né, então, eu comecei a convidar também outras pessoas, outros professores para dar oficinas lá também, então, o Guilherme deu uma oficina de, era música, era com pioridata, eu não lembro agora o nome música aleatória, não, era música, não é, criada, o próprio computador processo, eu esqueci o nome agora, aqui, inclusive, aqui é uma das oficinas do Vicente, que foi o microfone binaural, então, ele fez lá também, deve ter, até aqui, do Guilherme, tá aqui, tá aqui o nome da oficina, música generativa e composição assistida por computador, com pioridata, então, foi legal, assim, ter essas, e o Zivito aqui também, que era, era oficina de prática musical e orquestra de laptops, porque ele participou da orquestra de laptops lá de Brasília, né, e aí, eu disse, ele já tem esses dois, então, Zivitinho que também, que também foi entrevistado aqui, porque essas pessoas não podiam deixar de estar nessa série aqui, então, na playlist aqui, quem estiver assistindo, se quiser ver as entrevistas do, Vicente ainda não veio, mas o do Guilherme e do Zivitinho, estão aqui, as duas entrevistas, tá? Então, foram pessoas que, que deram a força lá, e aqui foi um evento que a gente fez no CAL, que foi organizado junto com o Cristiano Figueiró, que era um evento organizado lá na UFBA, que tinha a ver com o projeto de extensão, e aí, ele trouxe para o CAL, né, e a gente fez esse evento, novas escutas, e aí a Orquestra de Laptop participou também. Essa, inclusive, é uma das zonas de colaboração entre os 200, que é muito interessante, que é essa área de audiovisual, música, né, tem essa, essa, desde, desde o começo, né, pelo menos desde a época que eu cheguei aqui, eu me lembro de haver isso, haver essa colaboração, isso é muito interessante, mas que depende muito do presencial, né, que é aquilo que a gente não está podendo ter agora, né, e fica muito... E é uma coisa que a gente tem ali, professores superlegais, assim, que dá para contribuir, trabalhar junto e chamar, né, e, né, ter essa, esse fluxo, né, de compartilhar. Agora, Marina, sem esquecer o Viu, que eu vou... O violino reaparece, né, porque o violino está, inclusive, na chamada aqui do nosso, do nosso, desse programa de hoje, e olha aí, então, como é que o violino volta aí? Conta para a gente. Então, na... Antes da orquestra de laptop, quando a gente estava trabalhando com o soundpente, junto com a projeção no corpo, quem tocava algum instrumento, levava o instrumento, então, levava o violino aí. E, assim, já tinha uma história também, que quando eu... Assim que eu cheguei, assim, na UFRB, tinha uns professores que agora são do Secute, né, que era o Claudio Manuel, e o Danilo Barata, e o Jarbas, que é o Jarbas ainda, né, tá lá no local, né, do local, eles tinham um grupo chamado Xarel, e aí eles me convidaram para entrar no Xarel, para tocar violino, e aí foi um espaço, foi aí que eu decidi comprar meu violino elétrico, porque eu usava um violino acústico, e é sempre uma dificuldade para microfonar violino acústico no meio de uma sonzeira, né, principalmente de instrumentos eletrônicos, elétricos, e aí eu decidi comprar meu violino elétrico, só que... E aí foi um outro instrumento, né, o violino elétrico, uma outra forma de tocar, porque o meu, pelo menos, é um pouco mais pesado, então a minha agilidade que eu tenho no acústico, eu perco um pouco no elétrico, e aí eu não gostei do som dele, assim, se você for ligar, ele é um som feio, violino elétrico tem um som feio, e aí como tornar o som do violino elétrico bonito? Aí fui pesquisando e começando a usar pedais, né, então comecei a comprar um pedal, um equalizador, um delay, um reverde... Certamente porque ele é feito para isso mesmo, ele não é feito para soar no suposto som natural dele, porque realmente não tem graça nenhuma. É, assim, realmente é, e sempre sumia, assim, né, Então, quando eu entrei para o Xarel, eu comecei a, digamos, a turbinar aí o violino, né, então já foi, foi legal, assim, o contato com o Xarel, por conta dessa, de experimentar esse violino, né, aí você falando da Laura e Anderson, né, os diversos violinos, e aí é meio que isso, assim, como tocar diferente também, usar outra coisa, assim, ser o arco, e os pedais, que é um mundo, né, assim, usar o violino junto com o computador, aí quando a gente começou a orquestra de laptop, a gente começou a anexar os instrumentos ao laptop, então a gente começava a modificar o som dos instrumentos pelo laptop, né, ou então a gente usava o instrumento com pedal, alguma coisa assim, né, então ele foi, meio que ele entrou aí na orquestra de laptop, e a gente tinha uns naipes da orquestra de laptop no início, né, era o naipe de música, de som ambiente, de vozes, e de efeitos sonoros, como um projeto de som para um filme, né, que você tem os vários grupos, né, então a gente tinha esses grupos no início, só que a gente viu que não funcionou tanto, assim, porque uma pessoa às vezes fazia tanto som ambiente quanto música, e assim, as coisas meio que não estão numa caixinha, né, às vezes um som ambiente se torna música, né, então foi, a gente começou a dividir por programas, né, qual os programas que usa, enfim, a gente foi encontrando, assim, outras divisões, né. Agora, veja só, eu vou tirar um pouquinho a apresentação, só porque eu queria mostrar uma coisa aqui para comentar com você, quando eu perdi o meu computador que foi roubado em São Paulo, o Guilherme veio em meu socorro e me arranjou isso aqui, que é um Raspberry, que é um computador inteiro nisso aqui, você não acha que isso vai determinar o fim desse uso do laptop, né, quer dizer, desse equipamento laptop para mudar para uma outra coisa, quer dizer, um tipo de som processado, que vai ser, na verdade, processado por vários outros equipamentos pequenininhos, né, como os arduínos da vida, os próprios raspes da vida e tal, quer dizer, a gente está caminhando também para uma espécie de nova lógica de interfaces nisso tudo, você não acha, não? Agora, retornar à sua apresentação. Sim, eu acho que, assim, por exemplo, hoje, pensando no que é o possível, né, porque lá na Olapso, o nome da Orquestra de Laptop do Sonatório é Olapso. Aliás, é maravilhoso, né, Olapso. Orquestra Laptop Sonatório, Olapso. E lá a gente trabalha com o que os alunos, os estudantes têm, né, então, assim, infelizmente, o Raspberry ainda tem, lá em São Paulo, é até mais fácil de conseguir, né, aqui dá para conseguir, mas, assim, por exemplo, no Recôncavo, você não vai numa loja de informática ou numa lojinha de... Então, aí tem que ser tudo via Mercado Livre, é, coisa assim. Eu acho que sim, que é possível ter essas mudanças, de ter, por exemplo, o smartphone mesmo já está tomando conta do espaço do laptop. E diz que eu estou pensando, é, justamente. Deixa eu ver aqui se tem uma foto. Teve uma apresentação que a gente fez, eu acho que foi a última da Orquestra de Laptop, antes da pandemia, foi essa aqui, ó. Essa aqui a gente fez lá no Instituto Goethe. E aí, se você olhar aqui, são poucos laptops que tem. Na verdade, já está tudo com o smartphone. É, tudo com o smartphone, né? E está muito, assim, com o que... Essa coisa do portágio. essa história, que no meio dessa história entrou o tal do TikTok, né? E isso também tem interferido em muita coisa, porque o TikTok, a promessa dele é de edição rápida, edição em imagem, né? Você, tchum, 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 já soltou um produto final, vamos dizer assim, que nunca é final, né? Claro que a gente não vai entrar na viagem de todo esse marketing que isso representa, mas, enfim, eu fico me perguntando se todo esse processo de, desculpe a redundância, de processamento de edição em imagem não vai ser profundamente modificado, inclusive por essa coisa da rede, né? Desde que, desde a pandemia, a gente está fazendo tudo transmitindo online, né? Quer dizer, toda a discussão também que teve sobre o ao vivo, tudo isso. eu ando muito interessado nisso, que isso é um assunto de interesse meu também, essa questão do ao vivo, por isso que eu estou te perguntando. Sim, sim. Assim, eu acho que, eu acho que sim, que isso, eu acho que, que vai interferir muito, que já está, né, interferindo. Eu fico pensando nessa aplicação, por exemplo, que a gente já está um tempo parado, né? Também por conta da pandemia, nesse retorno, como que, que a gente, como a gente já, assim, por exemplo, esse último, né? Laptop já indo por água abaixo, aí os celulares. E, assim, os piesos também, por exemplo, o pieso que é o, é o mais fácil, assim, de carregar, assim, dependendo do que a pessoa for conectar junto com o pieso, né? Do que a pessoa for colocar no pieso. E tem uma coisa que, quando a gente vai se apresentar, tem, por exemplo, essa daí, a gente saiu de Cachoeira para Salvador. O ônibus quebrou duas vezes, assim, parecia que não era nem para acontecer. Então, assim, tem essa coisa de colocar as coisas, e é sempre muita coisa para montar, né? Por exemplo, o laptop, por mais que seja portátil, ele já já não é tão portátil, né? A gente tem que, muitas conexões, muitos cabos, né? Essa coisa do cabo também, né? Então, eu acho que a tendência é ir reduzindo, assim, principalmente pensando em mais portabilidade, né? Mas, não sei, é uma coisa que eu estou pensando aqui também, assim, pensando também no que é acessível, né? No que, que, E agora, Marina, o seu trabalho, assim, o seu trabalho artístico, no final das contas, ele virou uma convergência dessas coisas todas. Vamos falar lá do outro, você quase não falou, a gente já está com uma hora e vinte minutos de conversa aqui, e você não falou nada do seu trabalho, né? Então, vamos concluir falando um pouquinho do seu trabalho, quer dizer, para onde vai Marina Mapurunga agora, nesse momento, assim, o que você está fazendo. E eu acho muito legal, desculpe, só mais uma coisa, eu acho muito legal que você coloque, assim, arte sonora, performances, ensino, para as pessoas perceberem que são linguagens diferentes que as pessoas estão juntando para fazer, que se aproximam e que também têm suas especificidades, né? Eu gosto quando a pessoa faz esse tipo de distinção. legal você falar isso, porque às vezes eu tenho um problema para organizar esse site, que às vezes eu não sei se eu boto em uma categoria ou na outra, às vezes eu boto nas duas categorias, né? Porque é isso também. Sim, é natural. Elas estão aqui, assim, separadas, mas também se misturam, né? Acontece de se misturarem, sim, certamente. E aí, assim, depois, por exemplo, depois que eu tive uma banda, né? Tive, a Desideri, tive uma outra banda aí também de rock. E aí eu tinha sempre essa vontade de tocar a minha composição que eu queria, né? Criar e tal. E aí eu criei um projeto, deixa eu ver se está em arte sonora ou em performance. É esse projeto aqui, Anímula. Eu sempre assinava as coisas como Anímula, né? Acabou que o Marina Mapurunga foi mais intenso que o próprio Anímula. mas o Anímula é o meu projeto solo de violino com os padais, a voz, performance, o corpo, né? Então tem um trabalho que eu fiz que é o Estafa Mental que eu acabei assinando muito como Marina Mapurunga, mas surge desse projeto Anímula. Esse projeto vem exatamente do ócio criativo. Que é de onde vem as coisas mais legais, né? É. Então tem coisas assim, se você for ouvir é um negócio totalmente diferente do outro, assim, nossa, mas isso aqui o que eu vou ver vai dizer. Nossa, essa pessoa não sabe o que está querendo fazer, porque é uma coisa bem diferente da outra. Não tem uma ligação, assim, talvez eu até tenha. Então aqui tem algumas gravações e tem esse principal aqui que é o Estafa Mental Número 1 que surgiu, na verdade, a partir de um convite do, você falou do Ed Brás, né? Que, enfim, é uma pessoa super importante aqui na cena da música experimental aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Acho que no Nordeste, né? Sim. E ele tinha me convidado para um evento, o Art Talks, que ele estava organizando lá no Instituto Gate, e pediu para eu fazer uma performance. Eu, gente, o que é que eu vou tocar? O que é que eu vou fazer, né? E aí, nesse momento, eu estava com alguns problemas. Eu tenho muito zumbido, vários tipos de zumbido. É zumbido pulsante, é zumbido agudo. Você tem que ouvir uma coisa outro dia sobre isso. Um documentário, tem um documentáriozinho qualquer desse do YouTube que fala sobre isso. Eu também tenho um zumbido no ouvido direito. O meu direito é o pior, o que mais... Eu tenho nos dois, mas o direito é o que eu tenho mais zumbido, que é o mais forte. Eu nem me queixo do meu, porque o meu é bem fraquinho. O meu, às vezes, vem bem assim... Aí ele tampa, tudo que eu estou ouvindo, vem ele com força, aí ele vai sumindo. Aí tem um chiado, aí tem um que é a batida do coração, que é o zumbido pulsante, pulsátil, né? Aí você sente... E aí, enfim, foi nessa época que o Ed convidou, e aí eu estava com estafa mental, e aí eu criei esse trabalho, não sei se coloco um trecho, aqui. Põe um trechinho para a gente ouvir. E aí as pessoas depois podem assistir um pouco mais. E aí tem a coisa do laptop, da voz e do violino. Vou botar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai sair o som aqui, não sei se você... A gente pôs a caixinha lá. Aqui ainda... Tá saindo? Tá saindo, sim. Tá. Tá. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Tem também uma interferência de ruídos de trânsito, quer dizer, à medida que você vai se mexendo, vão surgindo esses ruídos. Isso, vai começando a vir aos pouquinhos, o caos vai se... se construindo aí, até... Deixa eu ver aqui. Até não estar mais tocando o violino do jeito que você está tocando. Então, vai se transformando, vai ser estafa, vai... E aí tem muito a ver também com essa minha relação com o instrumento, com o violino também, porque quando eu tocava na orquestra, eu ficava muito tensa. E aí, quando a gente fica com o instrumento aqui no queixo, né? E eu forçava muito meus dentes. Quando eu terminava o ensaio, eu tirava o instrumento, isso tudo aqui estava dolorido. E aí, isso, enfim, eu comecei com... Eu entrei lá, né? Com os meus dez anos de idade a estudar violino e tal. Então, era um momento também de formação, óssea. E aí, o meu peixe foi ficando meu torto, eu tenho um problema com ATM, com a DTM, né? Com a DTM. E eu cheguei a fazer uma cirurgia ortognática também, assim. E aí, tem essa relação com o vigo, com o zumbido, com o deslocamento do queixo. É, porque você mexe na caveira, né? É. A caveira foi chacoalhada, eu entendo. Sim, claro. É muito interessante, porque você elaborou uma forma de lidar com as coisas que poderiam vir de sofrimento dessa circunstância e, com isso, criou uma coisa interessante, né? E que é um processo que é descrito por muita gente, por muitos criadores. Esse processo em que você pega as coisas que foram adversidades e, com isso, você constrói uma outra coisa muito interessante. mais incrível essa sua história. E também, ao mesmo tempo, tem um pouco de ruiplex nisso que você está falando, dessa coisa da pressão que o estudante de música tem, que é uma coisa assim muito... Da escola tradicional de ensino de música, que é uma coisa muito terrível. No meu caso, aconteceu de, na verdade, eu ter sempre muita vontade de tocar, mas ter muito desestímulo para isso. por todos os caminhos, né? Quer dizer, pessoas achando circunstâncias e pessoas achando que não estava bom, ou então falta de estímulo mesmo familiar, ou então impossibilidade, porque o instrumento é muito barulhento, enfim, várias coisas. Às vezes, quem toca bateria se sente como se fosse um tocador de tuba, né? Eu encontrei no Wagner, nosso tubista aqui no Novos Cachoeirantes, encontrei um pouco essa solidariedade em relação a essa coisa do instrumento difícil, né? Que é sempre... Ou alguém que toca um contrafagote, umas coisas assim mais complicadas, ou quem toca um... Como é que se chama aquele outro? que tem o... O Sousa Fone. O Sousa Fone, né? Imagina você tocar um Sousa Fone. Nossa. É um negócio muito complicado, né? É difícil. É, não, e essa relação com o violino foi até hoje, assim, uma relação, né? Porque quando eu fiz também a cirurgia, a Fono, que estava me acompanhando, disse, não, você não vai mais tocar violino. Ela não tinha noção do que é falar isso. Para um músico, claro. Para um músico. Parece que é uma coisa, né? Assim, eu não, como assim eu vou... E aí eu comecei a tentar ver formas e cheguei até a pensar em tocar violoncelos. E eu tenho um... Às vezes eu tenho um conflito muito grande com o violino, porque também era muito agudo. E, assim, por exemplo, o som do violoncelo, para mim, é muito mais agradável do que o som do violino. Então, eu ficava pensando, nossa, mas aí aprendendo um outro instrumento, mas tem uma coisa parecida com o violino mais... Enfim, é maior e tal. E até que eu acabei comprando uma viola. Então, agora eu acabo tocando mais viola. Só que, assim, o violino... Quando eu vou para acústico, eu toco a viola acústica. Quando é o elétrico, eu uso o meu violino elétrico. E aí eu posso usar o pedal também e tornar ele mais grave. Mas tem essa coisa também. E aí, nos meus trabalhos, eu procuro também dialogar com essa... Esses incômodos, né? Esse som muito agudo, essa repetição, essa... O zumbido, né? Teve um último trabalho que eu fiz, que se chamou Autocanto. E eu posso até depois de passar o... É porque ele não está aqui no site. Tem a ver com o cantar o que eu ouço do meu zumbido. Então, é tentar cantar o que eu estou escutando no meu ouvido mesmo. É externalizar o que as pessoas não escutam, mas o que eu escuto dentro de mim, no meu ouvido. Então, começa a fazer esses trabalhos, né? Pensando nessas questões, né? Mesmo do rosto. Inclusive, quando eu fiz a oftognática, de cara, se você se olha no espelho, você entra em conflito, porque você vê outra pessoa na sua frente, né? Então, até você se acostumar e também desinchar mais o rosto. Então, os meus trabalhos estão muito andando para esse caminho, né? Assim, esses conflitos, assim. As estafas, os zumbidos. Eu fico até pensando, nossa, eu tenho que fazer um trabalho mais calmo, porque, por exemplo, essa performance estafa mental, ela me... É uma carga muito grande. Mas, quando eu termino, eu estou, assim... Exaurida, claro. É, sim. Foi toda a energia, assim, no corpo. Inclusive, teve uma apresentação que eu fiz, que foi até num seminário, o primeiro, na verdade, o congresso, Poderes do Som. O primeiro que teve lá em Florianópolis. E aí, na apresentação, eu escorreguei um pouco, assim, e aí eu tive... O meu pé ficou, sei lá, meses com a... Não é o nome daquela... Daquela botinha que... Quando você torce o pé... Sei, sei. Sei, sei. Uma bota ortopédica, né? É, tipo uma bota ortopédica. Então, assim, é um negócio bem intenso. Sim. Bom, em se falando de performance, não poderia ser de outra maneira. Quer dizer, sempre é um... Eu acho que, na verdade, assim, toda forma de criação, como é uma coisa em que o corpo está implicado diretamente, né? Sempre é intenso e... Até mesmo para dar aula, né? Porque a gente... A cada aula, quando a gente termina, a gente está também extenuado. É uma performance, né? É uma performance, é. Muito obrigado por seu passeio, pelo seu trabalho, que é fabuloso, e por pintar aqui no Sonho em Movimento. Eu vou me despedir, mas você fica aí para a gente se despedir depois. Queria agradecer a todo mundo que assiste hoje, que esse programa está sendo pré-gravado, não é o comum do Sonho em Movimento, então eu não sei quantas pessoas estarão aqui, quantas vão assistir depois, mas agradeço a todos que vierem aqui. Quem vier aqui, sempre lembrando que o Sonho em Movimento é sexta sim, sexta não, sempre às 13h30, né? E que ele é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias aplicadas da UFRB. E convidando vocês para daqui a 15 dias, ou seja, sem ser a próxima sexta-feira, na outra, voltar aqui, que a gente vai estar aqui com mais um Sonho em Movimento no canal Arte ao Vivo. Obrigado a todos e um bom dia para todos. Tchau. Obrigado.